Música 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 Rafa Amém. Um abraço! E É O É, é o que você quer ver? Boa, é o que você quer ver? É na paixão, eu sou da linha. É, é na paixão! Onde está esse site? É, é, é! 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 É, 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 é! É, 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 é! Sia-me, tchau! Me Olde's Se 찾ou... Ihr, é! É, não é, eu, eis? Agora, é? Olha lá. Aí, é! Minhady, eu! Nicolas defista. Lá, lá... Eu sou não vada. Aen... Tchau, tchau. Tchau, tchau.